Ele chegou no trono E quando Jesus chega no trono O que que acontece? Ele tem providência para toda a sua família Ele tem providência para toda a sua família E sem medo da o quê? Não obediência Para de querer o Senhor fala Minha mão aberta o cantando o lúcoma Começa a falar Deus, fala comigo Deus fala em secreto Porque eu sei que quando o Senhor fala comigo Vai acontecer mais rápido Porque vai pra ele o Senhor e eu Entre ele o Senhor Você vai ser o Senhor Amém Tem quantas pessoas aqui esperando a promessa a se cumprir há muito tempo, não tem? Começa a pedir Deus para falar diretamente com você Como assim? Eu quero te dizer Quando Jesus foi crucificado ali na cruz O véu do tempo se rasgou, foi de cima para baixo Não foi de baixo para cima, por quê? Porque é para não falar que foi o homem Mas quando foi de cima significa que foi Deus Enquanto o véu rachou de cima e baixo Não precisa mais de sumo sacerdote Não precisa, ninguém vai deixar de Você tem livre acesso, você tem liberdade Você tem intimidade, tem intimidade Olha o que o ego, fala preço, fala coisa Aleluia Aleluia Davi foi ungido E eu quero que você entenda Quando Davi foi ungido, os seus olhos foram ungidos Os seus ouvidos também foram ungidos, por quê? Para ele não ver coisas terrenas Para ele não escutar a voz do domingo Porque quando os olhos de Davi foram ungidos Eu creio que os olhos espirituais foram errados E ele não tinha uma visão terrena Mas ele tinha uma visão espiritual Mas não em tanto que ele foi considerado Instituto do coração de Deus Imagina o que é isso O Senhor olhava no céu e falava Este homem é o segundo O meu coração Imagina o Senhor assim aqui para ele Eu te escolhi para o nome de guardar Ninguém precisa saber Fica no secreto Vai se preparando Continua lutando com o russo Continua lutando com o leão Não precisa contar para ninguém Mas continua nessa fé Porque eu já te ludei Eu já te chamei É o chamei É o chamei É o chamei É o chamei Continua nessa batalha Porque vai chegar o dia De você a praia De acapabilidade E tem que estar firme Na rocha Tem que estar firme Aqui E tem que estar firme E o bom de Deus Israel Estava dando caramba Dos filhos teus E os três filhos Mais velhos de Gessé Foi caramba Já havia 40 dias de pele Gessé Queria notícias Dos três filhos Chamou Davi Vem cá meu filho Vá lá Leva o queijo Leva essas iguaninhas Leva para os seus irmãos Leva para eles Como? Brita E traz notícia De como eles estão E Davi foi obediente Tinha ovelhas Que Davi estava Na responsabilidade Só que Davi Não deixou as ovelhas Largadas Davi escolheu Alguém Falou Você Vai cuidar das ovelhas Do meu pai Até eu retornar Aquilo que o Senhor Colocou na tua mão Não deixa de qualquer momento Aquilo que o Senhor Colocou na tua mão Se você for sair Fala assim Você está aqui Eu estou indo Mas você fica Na responsabilidade E Davi foi Quando Davi Chegou no acampamento Ele dava o acampamento Para os seus irmãos E quando Davi Dá as costas Para sair Para voltar Davi escuta Pum 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 Lá vem Lá vem um homem alto Um homem de guerra Que falou É No meio de vocês Tem algum homem Para me enfrentar Eu quero que você Entenda uma coisa Golias Ele não estava Batendo em ninguém Foi 40 dias Só falando Foi 40 dias Gritando É Tem homem aí Para me enfrentar E a cada grito Sabe o que os homens De Deus faziam? Davam um passo Para trás Golias chegava de manhã Ei Tem homem aí Para me enfrentar O povo de Deus Dava um passo Para trás Durante 40 dias Duas meses ao dia De manhã E à tarde O povo de Deus Recoando E Davi olha aqui Ele fala Como forte Como paz Assim Circunciso Fala isso Afrontar O povo de Deus O que é Simuciso? Significa Aquele que não tem Aliança com Deus E Davi Falou Como forte Como forte Ele afrontar O Deus de Israel E permanecer Nesta maneira E Davi Falou Bom dia Onde do rei Já que vocês Não vão enfrentar E agora E chega o irmão De Davi E fala Davi Eu conheço A tua presunção Eu sei a vontade Do teu coração Davi E Davi Vai acabar Será que se os ouvidos De Davi Não fossem um giro Ele teria escutado A voz do irmão mesmo? Queria Mas ele não escutou A voz daquele que Devia paralisar A obra de Deus Na vida dele Ele falou Eu sei o Deus Que é o Chico E este Deus É poderoso E este Deus É forte E este Deus É o povo do religio Como forte E este Deus Vai parar Cair no céu E este Deus Faz tudo E não é certo E este Deus Para parar E este Deus Faz a roupa Não enganecer E este Deus É o Deus Que vai ter o céu E este Deus Que vai ter o céu E Davi Ele fala Que vai ter o céu Quando ele chega Diante de Saúl Saúl fala Você vai enfrentar Vai enfrentar Com a minha Eu vou E Davi Fica ali E Saúl fala Mas Você é pequeno Você não tem altura Você não tem corte Como você vai enfrentar Pega aqui A minha armadura Coloca em você E depois você vai Davi tem a armadura De Saúl Ele veste Só que quando Ele veste A armadura de Saúl O que acontece? Ele fica Paralizado Davi não consegue Vexer Davi não consegue Dar-lhe um passo Como assim irmão? Vou tentar te explicar Saúl Ele tinha fé Ele tinha Mas ele não tinha Mais obras Porque ele havia Desobedecido Eu quero que você Entenda O que Deus Colocou na tua mão Para você Fazer Não adianta você Querer fazer Com a fé Com os outros Não Ah, mas o irmão Paga prece de oração Eu vou lá Porque o que eu ajudo Vai nascer Para Para com isso Davi não A armadura de Saúl O que cabia Era a mim Saúl Não era ainda a mim A armadura Que Deus tem Para você É do seu tamanho É da sua medida É da sua espessura Cada centímetro Não adianta Querer Realquecê-lo E mexer Alguém Ou querer Alguém Mexer Alguma coisa De alguém E Davi Ele entendeu Falou Peraí Desse jeito Lombar Peraí Vou tirar Davi Começa a tirar Aquela armadura Que não era dele E quando Davi Tira aquela armadura Que não é dele E quem quer conversa Davi Fica Leve Davi Fica Leve E Davi Começa a caminhar Davi tinha na mão Uma funda E o que ele fez Desceu Vamos lá Repete comigo Davi Desceu Por que Davi Desceu Irmão Porque Davi Desceu até Aonde ia acontecer A batalha E todos os dias E todos os dias Golia Subia E Davi Desceu Goliath Subia Davi Descia E quantos teus inimigos Tiverem subindo E você estiver descendo Na oração Estiver descendo Na madrugada Estiver descendo No monte Na oração De joelho O teu inimigo Pode até subir Mas o tombo dele Nasceu Meu Deus Aleluia Jesus Meu Deus De joelho De joelho De joelho Davi Desceu A beira da água Davi pega cinco pedras Por que cinco pedras? Quatro Ele vai deixar de reserva Você quer ir para a guerra Tem que ter reserva Para Deus Aleluia Você não entendeu Se você quer Para a guerra Se você quer ir embora Primeiro você tem que lutar Depois tem vitória Mas para lutar Tem que ter reserva Como assim, irmão? Tem que orar mais Tem que jejumar mais Tem que acordar cedo Paca o preço Se tiver morte Vai para o monte Vai para a madrugada Vai para a vigia Mas tem que ter reserva Crise, salve-se e batalha Como? Reserva Davi Não pega cinco pedras Coloca uma E ele vem E ele vem Golias E ele vem Golias Olha para Davi E fala Você que mora criança Não tem homem Aí no meio De vocês E Golias Começa a afrontar Golias Começa a falar É Tá achando que eu sou Tá achando pra mim Com pau? Tá achando que eu sou O quê? Hoje eu vou te matar Golias Enfrentou Enfrentou Quantas vezes o teu inimigo Fala que vai te pegar Quantas vezes o teu inimigo Fala que vai acabar com você Ei, se você tem reserva Não vai não Se você tem reserva Pode ter certeza Que ele não acaba com você não E lá vem Davi E Davi fala assim No nome do Senhor Do exército Hoje ele me pega Você Na minha mão Naquele momento Quando Davi ele decretou Nos nomes do Senhor E a visora é a lei Ele já te não ensina Não te ensina nem lá Quando ele decretou Ele tem que ensina Quando você decreta Que a vitória é sua No nome do Senhor Pode ter certeza O inimigo levanta Ninguém vai chutar A Academy E correndo em direção Com escudo Com onça Com canacete Mas Davi Precisou Só E Davi começa a rodar a sua funda E quando ele roda a funda E joga a pedra A pedra, ela cava no meio da cabeça A pedra fica onde? No meio da cabeça Davi precisou usar mais pedra? Não Mas ele tinha? Reserva Que engraçado Pela lei do Inés O Golias era para ter caído? Para trás Já que a pedra ficou no meio Só que não A pervelada que Golias caiu de cara No chão Tem um segredo Quando você determina a tua vitória No nome do Senhor Quando você determina a tua vitória Sabe o que Deus faz? Ele você determinou no meu nome Então essa velhete não é mais sua Essa velhete não é mais sua Onde é o Jesus? Tô tá com a cabeça do gigante Ele cai de cara No chão E é o meu nome Que vai ser o amor E ficar no meu nome do meu nome O inimigo caiu O inimigo caiu Se ele não tivesse cortado a cabeça do inimigo Poderia ter levantado Eu quero te dizer Quando o Senhor fala Que ele entrega a vitória Na tua rua Ele entrega por completo Amém Ele não só faz os teus inimigos Cair Mas ele fala Acabou Acabou os teus inimigos É hoje que chegou É hoje que chegou o dia da cor É hoje que eu tomo esta peleja na minha mão É hoje que eu entro nesta causa É hoje que eu tiro a minha igreja lá do católico É hoje que eu faço Abreia-se a mim É hoje que eu amo os céus E tira Cristo De toda armadura de Deus É hoje O segredo não está na obediência O segredo está na perseverança E determinar a tua vitória Meu Deus, só o irmão é que deu O segredo está em determinar a sua vitória Mas ainda está bastante homem aqui Bastante irmão no heró O segredo está em determinar a sua Vitória Eu não vou colocar de pé Não vou determinar a tua vitória Não, mas se for vou determinar a vitória calada assim Abreia-se Leve a tua mão para os céus Você vai determinar a tua vitória Eu não sei qual é a tua peleja Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando Eu não sei qual é o urso Qual é o leão Qual é o fim de parte que você está enfrentando Você vai determinar a ordem Mas em nome de Jesus Essa vitória já está garantida Mas já vai determinar a minha vida Eu não vou colocar o calor Em nome de Jesus Essa batalha já está garantida Determina mais perto ou mais alto Em nome de Jesus A vitória é minha Em nome de Jesus A vitória é o povo de Deus Em nome de Jesus A vitória é nossa Em nome de Jesus Todos estão com a vitória na mão Em nome de Jesus A vitória é nossa Em nome de Jesus a vitória é Nossa Em nome de Jesus a vitória é Nossa Agora bate pra lá Oh, grande Senhoras E liga Vai, vai, vai A vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa Hoje que vai, hoje que vai, hoje que vai, hoje que vai A vitória é do povo Em nome de Jesus Pega na tua mão O teu voto é de oferta Vamos ajudar a casa do Senhor Quem trouxe o voto da semana passada? Amém Glória a Deus Duas pessoas, duas, três Meu Deus Vamos honrar a casa do Senhor Que os teus do bom Amém? Aleluia Pode se assentar Nós acabamos de orar Canta-se comigo Ai, glória a Deus Aleluia Meu irmão Que liga a despreza Do seu coração Ai, glória a Deus Aleluia Que liga a Deus Que liga a despreza Do seu coração Deus te salvou pra mim Pra lhe falar pra você Quem não dá agora, Jesus Que liga a despreza Que liga a despreza Que liga a despreza E esta despreza Que liga a despreza Do seu coração Deus te salvou pra mim Canto em palavra a Deus Quem não dá agora, Jesus Que liga a despreza Amém. Vamos dar as calmas. Aqui estão os meus projetos na mão do Senhor. Quem tem projeto aí? Quantas pessoas? Quem tem projeto? Então nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar e te volta. Vai colocar os teus projetos. E na outra semana, eu pego e levo para o monte. Pode ser? Amém. Meu Deus. Amém. 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 Quem tem projeto, diz amém. Amém. Então vai estar passando os termos do Senhor Jesus. Amém. Pegue a te volta. Coloque os teus projetos na mão do Senhor. Porque eu tenho certeza que o melhor de Deus está comigo. Pode glorificar, pode bater as palmas. Amém. Meu aniversário é só ano que vem. Se essas palmas foi para mim, ano que vem eu volto até hoje. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Quem está saindo daqui com a sua vitória, diz amém. Amém. Quem determinou a sua vitória, confesso. Glória a Deus. Quem tem certeza que você vai receber o teu milagre? Amém. Então o amor fica em esse tempo. Amém. 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 Obrigado.